Nessa quarta-feira, excepcionalmente, eu converso com o governador do Ceará, Camilo Santana. Certamente um dos melhores governadores da história do Ceará, um dos melhores governadores do Nordeste atual, que aliás tem uma safra incrível de governadores e uma liderança nacional das mais importantes do nosso país. Boa noite, Camilo. Boa noite, Haddad. É um prazer poder participar do seu programa. Também é um privilégio. Camilo, eu queria conversar com você sobre política pública em geral. Eu me apaixonei pelo Ceará quando eu era ministro da Educação. Eu vi crescer o Ceará em educação, em parceria com os governos locais. Na época, o governador era o Cid Gomes. Nós fizemos muitas parcerias importantes na área do ensino médio, o Fundeb, que foi um apoio essencial para a educação infantil e o ensino fundamental. E a gente viu os indicadores do Ceará superarem, inclusive, muitos estados mais ricos do Sul e do Sudeste. O Ceará, em qualidade da educação, ganhou um impulso extraordinário. Isso vale também para outros estados do Nordeste, mas o Ceará virou uma espécie de vitrine nacional. Eu queria que você começasse... Já que a gente fala de tanta coisa ruim no Brasil do Bolsonaro, falasse de uma coisa tão boa quanto a educação básica no Ceará. O que você nos conta da evolução mais... na época da tua gestão, a mais próxima, e quais os desafios estão sendo enfrentados em função da pandemia? Como é que você está gerenciando o sistema educacional público nesse momento? Primeiro, Haddad, dizer que o segredo para um país que quer crescer, quer se desenvolver, quer reduzir as desigualdades, precisa apostar na educação. Educação é um grande caminho para libertar e dar oportunidade a todos. E, aliás, eu quero fazer o registro aqui da importância do período que você foi ministro da educação, das políticas implementadas no país e das parcerias que o Estado do Ceará teve com o Ministério e com o Governo Federal. O Ceará, ao longo desse período, teve muito apoio, mas criou uma lógica importante, que foi uma lógica da pactuação com os municípios. Até porque a responsabilidade da educação por parte do Estado é o ensino médio. Apesar também de nós termos três universidades estaduais. E a responsabilidade do ensino básico é dos municípios. Porém, se esse aluno não passa pelo ensino básico e se prepara bem, ele já chega comprometido no ensino fundamental. Então, a estratégia que o Estado criou, na época, o ex-governador Cid, inclusive a minha vice-governadora, Isola Sela, era a secretária da Educação, foi pactuar com os municípios, através da meritocracia, com indicadores, com a nova metodologia que foi o PAI, que foi o Programa de Alfabetização na Idade CERN, e também na redistribuição do ICMS para os municípios. Ou seja, colocou-se que parte do ICMS que o Estado repassa para o município depende do indicador da educação. Então, se o indicador do município está bom, ele ganha mais ICMS. Então, isso estimulou também o prefeito nessa pactuação. Então, o Estado, ao longo desse período, no ensino básico, deu um saldo impressionante nesse período, uma política implementada desde 2008, e que inclusive hoje, do último IDEB, das 100 melhores escolas públicas do ensino básico, 82 são cearenses. Então, mostra a evolução. E, consequentemente, isso reflete no ensino médio. Também nós estamos cada vez mais ampliando hoje a escola de tempo integral no Estado. Vamos chegar a uma meta, queremos chegar ao final do ano com 40%, não sei se vamos poder cumprir por conta dessa pandemia, mas a nossa meta era encerrar 2020 com 40% das escolas em tempo integral, e se criou uma rede de escolas de tempo integral profissionalizante, inclusive, que virou também uma referência em parceria com o MEC. Hoje, o Ceará tem a maior rede de escolas, de número de escolas, hoje já são 124 escolas de tempo integral de ensino médio para os alunos da rede estadual. Então, isso tem feito o que o Estado também tem ao longo. Nós saímos de 12º lugar do IDEB do ensino médio para o 8º IDEB, para 4º lugar no Brasil já no ensino médio. Então, estamos numa curva ascendente de 2015 para 2017, e vamos esperar agora o resultado do IDEB. Então, nós vamos também galgar novos, melhores indicadores, por conta dessa evolução, que ela é sustentável, ela é contínua, por conta de uma política, repito, continuada, planejada, estruturada, que vem ao longo dos anos aqui no Ceará. Nós estamos com um desafio enorme nessa pandemia, ou seja, a dificuldade, 90% dos nossos alunos, um pouco mais de 90% hoje, estão tendo aulas remotas, mas, porém, diante da desigualdade, diante das questões socioeconômicas dos alunos do Ceará, muitos não estão conseguindo ter acesso às aulas remotas. Então, estamos criando alternativas de visitação do diretor, estamos agora utilizando rádios do município para as aulas serem feitas através do rádio, onde não tem acesso à internet, tentando construir alternativas para não prejudicar o ensino nesse período da pandemia, até porque nós não sabemos como vai ser esse retorno. Agora, os alunos agora entraram no período de férias, no mês de julho, e estavam exatamente agora pela manhã fazendo uma reunião para discutir as estratégias de retomada desse segundo semestre, de que forma nós podemos criar, estimular mais ainda os nossos alunos para essa retomada ainda em 2020. Então, são desafios importantes, porque essa pandemia nos deixou, tem sido um desafio enorme a forma que a gente tem enfrentado essa pandemia, e isso, não tenho dúvida, que terá um reflexo muito forte na questão da educação aqui no Estado e no Brasil inteiro. Governador, a gente sabe que a direita, os setores mais conservadores da sociedade, insistiam na tese de que o problema da educação no Nordeste era só a gestão. E nós dizíamos que, sim, a gestão era uma coisa muito importante, você tem que cuidar do dinheiro público, mas no caso do Nordeste, se a União não aportasse recursos para fazer com que o investimento por aluno chegassem a um patamar mínimo, era muito difícil cobrar do gestor resultados. Ou seja, tinha que haver uma comunhão de esforços. A União, de um lado, aportando mais dinheiro e, evidentemente, cobrando do gestor público mais eficiência. Com base nesse raciocínio, nós construímos o maior fundo de sustentação da educação, que é o Fundeb, que vai vencer agora, em dezembro desse ano. E nós sabemos o quanto o Fundeb é importante para o Nordeste. Nós estamos falando de 15 bilhões de reais por ano de aporte para a região. Mais dois estados da região norte que recebem, Amazonas e Pará. Eu queria que você, até pela urgência da matéria, os educadores do Brasil inteiro estão desesperados, porque tem gente que recebe o piso nacional do magistério, com base no Fundeb, o investimento por aluno depende do Fundeb. Tem uma série de questões que dependem do Fundeb. Eu queria um depoimento de um governador da sua importância em relação ao Fundeb e um apelo que você, eventualmente, queira dedicar ao Congresso Nacional para pautar o debate sobre o Fundeb, em virtude da exiguidade do tempo que nós temos para prorrogá-lo. Sem dúvida, Haddad, eu queria dizer que uma das mais importantes políticas públicas criadas nos últimos tempos, principalmente para o Nordeste brasileiro, foi o Fundeb. O Fundeb mudou a realidade das escolas municipais, nas escolas estaduais, principalmente nas escolas municipais, porque quando se fala em gestão, a gestão precisa ter foco, ter meta, ter indicadores, ter acompanhamento, ter meritocracia, mas é fundamental ter recurso, ter uma boa escola, ter uma boa estrutura, o ambiente, o ambiente influencia demais, ter bons professores estimulados, bem remunerados, e o Fundeb proporcionou isso. Foi capaz de dar melhorias na qualidade, na remuneração dos professores, na qualidade das escolas. Então, isso foi fundamental e tem sido fundamental, a renovação do Fundeb. Nós iniciamos essa discussão desde o ano passado, governador do Brasil inteiro, tivemos um diálogo com o Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, tivemos essa pandemia, mas nós continuamos dialogando de forma virtual e defendemos que, inclusive, seja feita uma emenda à Constituição para que o Fundeb vire uma política aprovada dentro da nossa Constituição, enquanto lei, para que não seja mais com medida provisória. E fundamental também que a gente tem definido que aumente os recursos do Fundeb. é fundamental, esse país precisa colocar e continuar o que foi feito na sua época como ministro, de dar prioridade à educação do nosso povo. Sem educação, nenhum país, nenhuma sociedade constrói, se fortalece, se desenvolve, diminui a desigualdade sem for através da educação. Então, a mensagem que eu quero deixar é que a decisão até o final do ano da renovação do Fundeb, de fazer com que o Fundeb seja uma emenda à Constituição, de aumentar os recursos do Fundeb, precisa ser um movimento de todos que acreditam no Brasil, na democracia e no futuro do nosso país. Portanto, nós vamos continuar esse movimento enquanto governadores, mobilizando a Câmara, mobilizando o Senado, para que isso é um patrimônio do povo brasileiro. Essa é uma conquista do Nordeste, uma conquista dos estados que são beneficiados pelo Fundeb. Não tenho dúvida que nós precisamos avançar. Se for necessário fazer pressão, vamos fazer, fazer um bom debate, um bom diálogo, mas é fundamental a garantia do Fundeb, a partir de 2021, que tenha mais recursos para que a gente possa avançar ainda mais na educação nesse país. Governador, vou passar para um outro assunto que também ganhou destaque nacional, que foi o enfrentamento do governo do Estado em relação à bandidagem. bandidagem, sobretudo dentro dos presídios, e da corajosa decisão de utilizar os presídios federais para dar um basta na maneira como o crime se organizava a partir do cárcere, a partir dos presídios. Eu sou da tese, eu queria até te perguntar se essa tese tem correspondência na tua experiência. Eu estudei a segurança pública no momento em que eu elaborava o programa de governo do candidato Lula, em 2018. Nós queríamos que ele fosse candidato a presidente da República. Então, eu era o coordenador do plano de governo. E uma das questões-chave que apareceu era a importância do presídio federal, ou seja, da decisão tomada pelos governos do PT de construir um complexo que numericamente não é tão grande, mas que é muito importante para fins de gestão do sistema carcerário brasileiro. Porque você consegue, a partir do deslocamento de presos que têm um potencial maior de organização do crime a partir da cadeia, você consegue dar um basta em várias das ações. Eu queria que você desse um depoimento respondendo duas perguntas. Primeiro, se há mesmo uma importância, se existe essa importância do sistema federal, sistema penitenciário federal, se isso teve um papel em debelar a crise que aconteceu em vários estados, mas também no Ceará. E se você atribui a que outros fatores o sucesso que você teve? Estou falando dos indicadores pré-pandemia, portanto, estou falando de indicadores não dessa fase, porque essa fase, a quarentena deve ter alterado muito isso, para o bem e para o mal, mas nas fases pré-pandemia, é uma queda drástica, se eu não me engano, de cerca de 50% no indicador de homicídio no estado do Ceará. Então, um, qual o papel do sistema federal de presídios? E dois, quais outros fatores, a que outros fatores você atribui esse indicador? Primeiro, Haddad, esse tema é um tema desafiador, é um tema que eu venho, inclusive, debatendo ele desde o início do meu primeiro governo, a necessidade de uma coordenação nacional para enfrentar essa questão da segurança e da violência, o problema da violência ultrapassou as ponteiras dos estados, o Brasil hoje tem uma das maiores populações de carcerários do planeta, e combater a violência e combater e trabalhar a segurança, você primeiro, são dois caminhos, primeiro a prevenção, e a prevenção é exatamente o tema que a gente acabou de discutir, a educação é garantir uma escola de tempo integral para essa meninada, dar oportunidade dessa meninada a sonhar, ter esperança, então esse é um caminho que nós precisamos investir muito nisso. Depois, a estrutura de segurança, se não tiver uma coordenação nacional, uma inteligência integrada dos estados, porque hoje um criminoso do Rio de Janeiro dá uma ordem no Nordeste, o cara do região Norte dá uma ordem no Nordeste, no Estado do Sudeste, enfim, o crime ele se nacionalizou, aliás, ele ultrapassou as fronteiras dos estados e do próprio país, e a Constituição é clara, diz que a responsabilidade de proteger as fronteiras, a gente combateu o narcotráfico, é do governo federal. Porém, aqui a gente construiu uma política, eu só acredito que qualquer política pública, se ela for planejada, é como o caso da educação planejada e continuada. Aqui a gente teve desde o início uma parceria com o Fórum Nacional de Segurança Pública para identificar os gargalos, identificar as fragilidades e poder construir um planejamento de ações. Então, ações de prevenção, por isso o esforço da Escola de Tempo Integral, o esforço da política de areninhas, que é uma política de esporte forte que a gente tem, o esforço de uma política da infância, das crianças, já pensando no futuro, e também o esforço de estruturar com inteligência, com estratégia a área da segurança. Não só contratação de profissionais, de tecnologia, mas tinha um item nessa questão que há um debate fundamental dentro dessa questão, que era o sistema prisional. O sistema prisional, a grande maioria do sistema prisional dos estados se transformaram em escritório do crime. Ou seja, o cara era preso, mas lá de dentro ele comandava o tráfico fora das ruas. E, diferentemente, são sistemas super abarrotados de pessoas, ou seja, ultrapassam os limites. E o sistema federal é um sistema mais controlado, mais rigoroso, um sistema que não permite ultrapassar o limite. Porque, quando você prende uma pessoa, você tem que colocar em um canto. Se você não tem presídio suficiente, o presídio começa a ter supernotação. Então, o papel do sistema prisional federal tem tido um papel importante, evitando comunicação, evitando, controlando melhor os presos dentro desse sistema. Qual foi a decisão que nós tomamos aqui? Eu quero transformar o sistema prisional estadual num modelo do sistema federal. Ou seja, sem comunicação, com controle, com disciplina. E aí foi a decisão que eu tomei já nesse meu segundo governo. Fiz uma reestruturação e resolvi manter o rigor da lei, acabar com as regalias, com tudo que existia anteriormente, dentro do sistema. Por isso que aconteceu aquela reação todinha do crime organizado com o Ceará, por conta das intervenções dentro do sistema. E qual foi a forma que eles reagiam? Nós vamos reagir nas ruas para intimidar o Estado e o Estado recuar. E nós fomos firmes. E enfrentamos essa situação. Foi mais de um mês aqui desafiador para o Ceará. Mas hoje o sistema prisional do Ceará ele se transformou. Houve uma mudança muito forte. E eu acredito, repito, que o modelo do sistema prisional federal deve ser o modelo utilizado para todo o sistema nesse país. É claro que é um investimento alto. Nós temos que evitar que esse preso, que os jovens cheguem à prisão. mas é preciso ter um forte controle nesse sistema. E isso teve um impacto muito forte na segurança do Ceará, principalmente em 2019. Os índices caíram muito. Foi o que aconteceu, que é outro ponto que eu já vou entrar aqui, Haddad, que para mim é muito relevante, para o debate nacional. Há uma politização, muito partidarização, muito forte das polícias desse país. Ou seja, as entidades que representam os policiais, que tinham um papel, que por lei têm apenas um papel recreativo, acabaram transformando em sindicatos, inclusive aparelhando esse sindicato do ponto de vista político. Ou seja, você vê que, vou dar o exemplo do Ceará, que o principal candidato à prefeitura de Fortaleza aqui é a polícia. Ele construiu a sua carreira política dentro da polícia. Eu não quero dizer que as pessoas não tenham o direito de participar da política, mas não podem partidarizar uma área que a Constituição dá o poder de você ter uma arma para defender a população e você utilizar isso para fazer política partidária. Está errado isso. Inclusive, com várias posturas no passado, de anistiar todos os movimentos que são ilegais, de motins que aconteceram, que aconteceu aqui no Ceará. Então, no finalzinho de 2019, para cá há um movimento também aqui partidário forte dentro da polícia para desorganizar aqui a polícia. Ou seja, com finalidades e viés político partidário. Então, nós tivemos um motim grave aqui também esse ano, no mês de fevereiro. Inclusive, que eu também resisti. Disse que não daria anistia, porque dar anistia nesse caso é você concordar com a atitude ilegal, até porque todo o meu governo foi de diálogo, nenhum governador deu tantas melhorias à polícia como eu dei no meu Estado. Eu falo aqui de uma minoria da polícia. Uma minoria da polícia que cria um movimento forte internamente para desestabilizar, para ter um discurso político. Então, de fevereiro para cá, houve uma desorganização, de certa forma, por conta desse movimento. Os índices têm aumentado. E aí, nós acabamos focando muito na pandemia, porque foi o que tem sido o foco da nossa atenção. E nós estamos agora iniciando uma série de mudanças dentro da segurança pública. Mas esse é um debate que o próprio Brasil precisa fazer. Eu aproveito em meio da Constituição proibir a anistia do Estado do Ceará. Fui para o enfrentamento. Não resistimos. Foi uma resistência, porque isso também, inclusive, podia ser um efeito nacional em vários estados do Brasil. Estavam preparados para isso. Então, eu acho que nós precisamos fazer nesse exemplo do Ceará um exemplo de punição para quem descumpriu a lei, para quem tenta fazer da polícia um caminho partidário. E nesse momento, nós estamos tentando reestruturar esse movimento que ocorreu aqui no nosso Estado. Já adiantou um pouco aí a... Não, eu ia te perguntar disso na sequência. Mas vou além do que você já está falando, porque eu acho das coisas mais graves que estão acontecendo no Brasil, a questão da partidarização da Força Armada em geral. Não só das polícias, mas também dos setores do Exército que estão resistindo. O Bolsonaro tenta, porque tenta, partidarizar as Forças Armadas, levando quadros da ativa para o governo, o que não deveria ser nem permitido, na minha opinião. Quer fazer política? Sai das Forças Armadas. Se você é juiz, se você é juiz, quer fazer política, sai do judiciário. Se você é militar, quer fazer política, sai das Forças Armadas. Você não pode ter essa confusão de poderes, de jeito nenhum. Carga eletivo, deputado, senador, governador, presidente, isso tem impedimentos para quem exerce função de Estado. um procurador da República, um juiz, um desembargador, um ministro supremo, um general. Não é assim. Tem regra em todo mundo. Você não pode usar. Inclusive, eu sugeri ao presidente da Câmara, logo depois, ver essa pandemia, mas que elevasse esse debate para o Congresso Nacional, porque, como você disse, um juiz, para entrar na vida partidária e política, ele precisa renunciar ao cargo. um promotor também, um militar da aeronáutica, do exército também, mas o policial militar não. Ele se candidata, se perder, volta para a corporação. Ele não precisa. E eu acho que isso é um erro gravíssimo na segurança pública. Isso tem interferido fortemente, repito, nessas atitudes que grupos têm feito dentro das seguranças e dentro das polícias no Brasil inteiro. Então, eu acho que é um tema que o Brasil precisa olhar com muita delicadeza, com muito cuidado, para evitar esse tipo de fato que tem ocorrido, como ocorreu aqui no estado do Ceará. E isso acaba desdobrando numa outra pergunta que eu queria te fazer, que é muito comum no Rio de Janeiro, já se tornou mais comum em São Paulo, que é a força paramilitar. tanto do policial da ativa que faz bico, quanto do policial que vai para a reserva e monta um aparato paramilitar para vender, vamos dizer assim, serviços de segurança que deveria ser pública para a população. Uma espécie de privatização da segurança pública. Esse fenômeno existe em Fortaleza? Isso existe no país inteiro. Inclusive, Haddad, isso é ilegal. Inclusive, uma das formas que eu criei aqui para evitar exatamente o bico do policial foi, eu aumentei. Eu procurei na época saber quanto é uma diária de um policial quando ele é contratado para prestar um serviço quando ele está de forma. É xin. Então, eu dei o mesmo valor. Se não me engano, eu me lembro que a época, uma hora extra de um policial no Ceará era R$ 5,60. Nós aumentamos para, se não me engano, para R$ 21,00. Ou foi para R$ 30,00. Ainda mais, R$ 30,00 é porque dava exatamente uma diária que ele receberia se fosse para a iniciativa privada. Exatamente para que ele pudesse tirar a hora extra dele para o próprio Estado, para evitar esse tipo de... Que não é legal. É que a Constituição proíbe esse tipo de coisa. Então, eu acho fundamental se criar mecanismos para que a gente possa... Qual é o grande erro disso também, Nadal? É a falta de uma carreira de militar dentro das polícias estaduais. Nós estamos agora revendo, é claro que isso depende de uma decisão da Constituição do país, a nível do Congresso Nacional, mas é fundamental criar-se a carreira do militar dentro das polícias estaduais como existe na carreira do Exército. mas isso precisa ser um debate, repito, esse debate da segurança pública é um debate que precisa ser enfrentado com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita serenidade, mas com muita transparência para que a gente possa avançar a médio e longo prazo e diminuir essa violência nesse país. Governador, tem havido um debate que eu estou acompanhando no mundo inteiro que juntando economistas e epidemiologistas sobre a questão da pandemia. Eles estão verificando quais foram os melhores modelos de enfrentamento da pandemia. Evidentemente que em estados que têm comando único, não são federações, o presidente da República assumiu a liderança e deu o tom de como deveria ser. em países federativos como o nosso, o presidente da República deveria, na minha opinião, ter convocado os governadores, feito uma grande consertação em torno de protocolos para saber em cada caso como atuar, porque a realidade dos estados é muito diferente uma da outra, para isso que serve o protocolo, para você saber o momento do isolamento, o momento do lockdown, o modelo do relaxamento, tudo isso tem hora para fazer, tem critério técnico para fazer. E o que se viu no Brasil foi um presidente praticamente sabotando o trabalho de governadores e prefeitos, sobretudo governadores, a ponto de criar uma crise institucional que acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal e ele fez a leitura errada, inclusive, da decisão do Supremo. Porque o que o Supremo está dizendo é o seguinte, olha, se um prefeito está achando que a situação do município dele exige um lockdown, não pode o presidente mandar abrir se ele não tem leito de UTI na cidade dele, se ele não tem. Ou seja, agora, também não cabe a um prefeito relaxar uma norma federal. Se o presidente assumir a responsabilidade de baixar uma norma mais rígida, obviamente que governadores e prefeitos têm que atender o comando do presidente. Isso não aconteceu no Brasil, não aconteceu por um simples fato. O presidente se negou praticamente a liderar o processo. E, na minha opinião, ao contrário do que aconteceu no resto do mundo, onde os governantes cresceram em popularidade, aqui, como nos Estados Unidos, se viu o contrário. A perda de aprovação e de popularidade em função de uma crise de liderança, eu diria, e da falta de comando centralizado, de gabinetes de crise, para não falar que nós estamos sem ministro da saúde há quase dois meses. um negócio inacreditável. Eu queria, como o Ceará sofreu muito por conta disso, sobretudo porque tem um aeroporto muito importante por onde entra, por onde entrou a pandemia no Brasil. A pandemia entrou pelos aeroportos. Eu queria que você, mais ou menos, fizesse um histórico do que se passou nesses meses e o que você está fazendo, como é que você está enfrentando essa questão à luz do descaso do governo federal, que é um assunto, que é um não assunto em Brasília, a questão da pandemia. É um não assunto. Não se trata do assunto. Primeiro, sem dúvida, Haddad, que o grave problema dessa pandemia é a falta de uma coordenação nacional. você não tem uma liderança nacional, você não tem, como você disse, há quase dois meses sem um ministro da saúde em plena pandemia, para dar, inclusive, as diretrizes, as orientações, o debate, o diálogo com os entes federados. Então, isso, eu acho que o grave problema dessa pandemia é isso. Então, os estados, governadores, tiveram que assumir, governadores e prefeitos, tiveram que assumir essa responsabilidade e ter que tomar decisões. Então, por exemplo, você falou, o caso do Ceará, Fortaleza, nós já éramos o terceiro maior fluxo de passageiros internacionais do Brasil. Nós tínhamos uma estratégia aqui de transformar Fortaleza no hub aéreo do Nordeste. Então, nós só estávamos perdendo de fluxo de passageiros internacionais para São Paulo e Rio. uma das primeiras medidas que eu fiz foi pedir para o governo federal suspender os voos internacionais. Nós sabíamos que a pandemia entraria apenas pelos aeroportos, porque viria de outros países, o que o mundo inteiro fez. Então, o governo não só fez naquele momento, como, inclusive, me impediu de colocar uma barreira sanitária dentro do aeroporto. Eu precisei entrar na justiça. Eu entrei no Ministério Público Federal com a ação e ele me deu o ganho de causa para que eu pudesse pelo menos botar uma barreira sanitária para monitorar. Isso depois de 15 dias que já tinha aí, inúmeros voos já tinham entrado no Ceará. Fortaleza é a cidade mais, com a maior densidade demográfica do Brasil. É um território pequeno com quase 2,8 milhões de pessoas. Uma área muito pequena. Então, a nossa preocupação é que quando a Fortaleza tem uma desigualdade muito grande. Então, quando essa pandemia chegasse nos bairros mais periféricos da cidade, se chegasse a uma velocidade muito grande, como isso iria se comportar? Então, a primeira decisão nossa foi fazer o desenvolvimento social, que era a medida mais importante e orientada pela Organização Mundial da Saúde. Eu criei aqui um comitê. Toda semana eu reúno esse comitê. Esse comitê tem... Eu tenho um comitê científico de saúde dentro do Moveiro, mas tenho um comitê mais amplo, com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Setor Produtivo, que toda semana a gente debate. Até para dividir as responsabilidades, cobrar também das instituições parceiras e tomar decisões. Então, esse comitê, toda semana nos reunimos, toda semana nos reunimos com a equipe de saúde. O isolamento foi importante para a gente poder garantir, diminuir a velocidade de transmissão, mas principalmente preparar o Estado para ampliar o seu atendimento à saúde. Para você ter uma ideia, foram quase 3 mil leitos. Olha o tamanho do Ceará. Com 3 mil leitos, 726 leitos só de UTI. Nós quase que dobramos a quantidade de leitos de UTI que o Ceará tem no sistema público nessa pandemia. pandemia. Então, isso nos permitiu atender a população. Houve um problema muito sério de comunicação com a população. Se você tinha um governador que dizia a população para ficar em casa, restringir a atividade, tinha o presidente que mandava ir para a rua. Então, imagine a cabeça da população achando que isso não era nada, que isso não dava em nada. Então, teve esse conflito de informações, isso prejudicou muito essa pandemia. uma das coisas que a gente fez aqui como prioridade foi testar a população. O Ceará é o estado que mais testes no Brasil, pelo menos até uma semana atrás. Se não for o primeiro é o segundo que mais testes no Brasil. O que é importante testar, essa foi a estratégia que o mundo inteiro teve, e quanto ser mais testes, mais se comprova casos e mais se comprova óbito. Porque no final, Adate, isso ninguém vai poder esconder, porque quando se comprova o que é um óbito por COVID, coloca lá que é um óbito por doença respiratória. Então, no final, nós vamos comparar quantas doenças respiratórias, quantos óbitos por doenças respiratórias teve no estado X durante o ano de 2019. Quanto foi em 2020? Então, ele vai ter essa relação, porque há muita subnotificação também, não só no Brasil, mas no mundo inteiro por falta de teste. Realmente, é uma disputa muito grande. nós conseguimos comprar muitos equipamentos fora do Brasil, na China, por exemplo, nós trouxemos quatro aeronaves, essa agora chegou com 70 toneladas de equipamento de proteção individual. Não faltou equipamento de proteção individual, não faltou teste de pincelar, não faltou respirador, compramos 700 respiradores da China. Então, tudo isso foi uma ação que nós tomamos com iniciativa importante e também o outro lado social. porque havia uma preocupação muito forte nossa da população mais vulnerável do Ceará. O Nordeste é uma população muito vulnerável ainda. Então, o trabalhador ambulante, o trabalhador freelance, a pessoa que as atividades econômicas nós temos que restringir, como é que ficaria a situação dessas pessoas? Então, foi fundamental a iniciativa do Congresso Nacional com ajuda emergencial, foi fundamental que depois o presidente sancionou e tem transferido esses 600 reais para as famílias mais vulneráveis. Nós aqui tomamos medidas importantes desde o início. Eu pago a conta de água e esgoto de mais de 500 mil famílias cearense, da mais de 2 milhões de 200 mil pessoas no Ceará, que consome até 10 metros de água. Estou pagando há 3 meses e ampliei agora para mais 2 meses. Estou pagando a conta de energia também de quem consome até 100 quilowatts hora no Ceará. Ela recebe a conta zerada. Distribuir quase 250 mil vale-gás para as famílias de baixa renda também no Ceará. Distribuir 423 mil cartões refeições para todos os alunos da rede pública estadual receber um cartão refeição para auxiliar na alimentação durante esse período. Nós temos um programa importante aqui que é o programa Mais Infância que eu faço uma transferência de renda todo mês para mãezinhas que têm crianças de 0 a 6 anos vulneráveis mais pobres extrema pobreza transfiram a renda ou antecipei o pagamento desses meses durante essa pandemia fiz todo o diálogo com o setor econômico nós suspendemos a cobrança de imposto de todas as empresas do CINP nacional das pequenas e médias empresas 90% das empresas do Ceará e temos construído tudo isso no diálogo porque nessa pandemia é o aspecto da vida que tem que ser a prioridade das pessoas salvar vidas mitigar os efeitos da pandemia mas tem uma preocupação muito grande social das pessoas que precisam viver que precisam trabalhar que precisam ter um seu sustento nesse momento de pandemia e faltou uma liderança maior uma coordenação maior nacional se transformou num debate muito partidário político esse problema da pandemia nesse país uma outra guerra que a gente precisou enfrentar e continua enfrentando é a questão das fake news todo dia aqui é fake news tentando desestabilizar um trabalho importante de orientação às pessoas na área da saúde então tem sido um desafio mas para mim uma das coisas mais importantes nessa pandemia aqui no nosso estado é a transparência dos dados nós criamos um sistema chamado IntegraSus que tem um sistema que todo mundo pode ter acesso às informações como é que está por cidade por região pelo estado de casos recuperados de óculos de testagem distribuindo equipamento de proteção individual para todos os municípios ter um antigo diálogo conversa com prefeitos com todos no sentido porque nós só enfrentamos uma pandemia como essa um inimigo que é comum a todos que ainda há muitas surpresas muitos questionamentos em relação a esse vírus é com união é com diálogo é com debate é com parceria e é isso que a gente tem procurado fazer aqui no estado do Ceará apesar de todos os desafios repito da falta de uma coordenação nacional e também da luta contra esses fake news todos os dias aqui no nosso estado Governador eu estou querendo falar também de coisa boa sabe eu comecei falando da educação do Ceará porque eu acho que o nosso povo também precisa recobrar a esperança de que nós vamos vencer essa situação de que cada dois anos tem eleição a gente tem a possibilidade de rever o que fez no verão passado e o Brasil é grande o Brasil é forte nós vamos superar esse momento difícil eu queria estou muito curioso para saber a repercussão sobre a transposição transposição lá do São Francisco o Lula teve a coragem de assumir uma obra que ninguém teve peito de começar porque era uma obra homérica uma coisa uma coisa quase que de ficção científica você pegar lá no no São Francisco e irrigar o Nordeste todo com vários várias tramas para lá e para cá vai para Paraíba vai para o Rio Grande do Norte vai para o Ceará qual é a perspectiva da transposição da chegada das águas em que pé está exatamente a conexão está feita e o que isso vai significar para a economia do Ceará e para o povo mais pobre que não tinha acesso a água a perinização de eventuais rios que sofrem com a seca qual é a realidade do Ceará em relação à transposição olha primeiro dizer que essa obra histórica e eu fiz questão de fazer esse registro no dia da chegada das águas ao Ceará pela decisão corajosa do ex-presidente Lula de iniciar essa obra porque isso exige decisão política e ele teve uma obra que foi prometida durante mais de um século e que ele teve a coragem pela importância que é uma região sofrida sem água também registrei os outros presidências que sucederam Lula que deram continuidade a esse projeto e que hoje a água chega ao Ceará chegou ao Ceará recentemente é uma obra estruturante que vai permitir que a gente possa perenizar o nosso principal rio e a nossa principal barragem que abastece quase um terço da população do Ceará estão falando de garantir o acesso à água e o Ceará eu enfrentei além dos vários problemas que eu enfrentei no meu governo eu enfrentei praticamente seis anos no meu governo de cinco anos mas já vinha no ano anterior de seca contínua no Ceará você tem ideia o principal barragem que abastece Fortaleza estava com quatro por cento de volume de água no ano passado então houve um esforço muito grande aqui da equipe técnica do governo de garantir o abastecimento de água humano e isso sacrificou muito outra área importante que é a área da produção então o eixão da transposição do São Francisco além da segurança hídrica à população ela vai permitir ampliar várias áreas de produção agrícola que o Estado tem o Estado tem aqui várias áreas importantes que são irrigadas por as águas que vêm do Castanhão que agora vai ser garantida com o eixão com a transposição então hoje o Ceará é um dos grandes produtores de banana é um dos grandes produtores de melão várias empresas tiveram que sair inclusive do Ceará nos últimos anos por conta da falta de água então eu não tenho dúvida e quero aqui fazer esse registro de que a transposição será fundamental para garantir a água de bebê como a gente diz aqui para o consumo humano mas permitir ampliar a economia agrícola aqui do nosso Estado dá uma perspectiva enorme nós estamos em um debate agora muito forte em relação à conta dessa água e eu tenho dito que o governo federal precisa ter a responsabilidade também de subsidiar a parte dessa água não colocar a conta da água dessa água só para os estados do Nordeste esse é um debate que nós estamos fazendo agora mas quero aqui dizer que é uma obra fundamental e que fica muito feliz muito alegre com a chegada nesse momento da água já ao Ceará que vai permitir agora entrar em outra obra que está sendo feita pelo governo do Estado começou também na época da presidenta Dilma quando o governador Cid era governador do Estado que a gente já concluiu agora o primeiro trecho que vai receber essa água agora do São Francisco e trazer a água para o nosso reservatório que é o Castanhão que é o principal reservatório do Estado E com isso você garante a segurança hídrica de todo o Ceará com essa obra? De todo em si não mas porque o projeto ele continua esse projeto Cinturão das Águas que é exatamente pegar a água do São Francisco é fazer uma espécie de cinturão no entorno das áreas mais semi-áreas do Estado então esse cinturão quando esse cinturão das águas estiver todo concluído isso sim vai permitir que 100% do Estado a gente chama de conectividade entre bacias hidrográficas do Estado é um projeto belíssimo o Ceará tem uma experiência em bacias hidrográficas em conectividade de bacias muito grande mas faltava o eixão para trazer a água porque a nossa integração de bacias sempre foi de água que vem da chuva se não chover não tem água então com a transpulsão de São Francisco vai nos dar segurança sustentabilidade para que essa integração de bacias seja contínua a gente precisa ficar sempre dependendo de uma boa chuva para ter água no Ceará portanto é uma obra estruturante fundamental para a vida dos cearenses e para a economia do nosso Estado Governador nós estamos nos encaminhando para o final eu queria que o senhor falasse um pouco da recuperação econômica pós pandemia qual que é o quadro que você desenha se já está havendo flexibilização se algumas atividades estão sendo retomadas com segurança que eu sei que o senhor tem muita responsabilidade não vai tomar nenhuma medida que coloque em risco a saúde pública como é que está a recuperação pós pandemia no Ceará qual é o quadro que quem está nos ouvindo pode esperar nós estamos fazendo aqui toda uma retomada como você disse de forma muito responsável muita cautela e desde indicadores 14 dias de queda de casos 14 dias de queda de óbito 14 dias com queda de número de pacientes em UTI em enfermaria enfim todas o que determina todas as nossas ações aqui é a saúde é o comitê de saúde que definiu os critérios Fortaleza a gente fez aqui a maior pesquisa de soroprovelência que é saber qual é a taxa de ataque nós fizemos já aqui em Fortaleza fizemos em Sobral estamos fazendo agora no sul do estado e aqui teve tempo diferente de pandemia aqui foi começou fortemente em Fortaleza que foi o epicentro da doença que continua sendo percentual maior dos casos foi aqui mas aqui nos últimos meses vem só em queda você tem uma ideia nós chegamos aqui a ter um volume muito alto de óbitos aqui em Fortaleza hoje praticamente temos tido um óbito a cada dois dias então foi uma queda violenta aqui em Fortaleza então Fortaleza já iniciou o processo de reabertura então primeiro foi a indústria depois a construção civil agora começou parte do comércio então mas com muito um protocolo muito rigoroso com fiscalização com acompanhamento a região norte que é onde tem Sobral foi o segundo estágio ela começa a se estabilizar começa a avançar agora no sul do estado lá inclusive as cidades estão em lockdown então nós estamos tomando decisões de acordo com o avanço e de acordo com informações de pesquisa e de testagem e essa pesquisa é uma testagem além do número de testes que a gente faz diariamente é como se fosse fazer uma pesquisa para consultar o percentual da população que tem desejo de votar em determinada candidatura a mesma amostragem que a gente faz no município para isso a gente faz para testar para saber a taxa de ataque da Covid então vai lá faz o teste faz o teste sorológico e faz o teste rápido dentro da amostragem a gente tem um percentual de taxa de ataque que aquele município tem então a gente está fazendo isso para que as nossas decisões sejam tomadas com mais segurança de forma bastante científica então a gente tem que estar tendo essa cautela ter dialogado com o setor econômico fizemos um pacote de medidas de desburocratização de parcelamento das dívidas que ficaram durante essa pandemia enfim apesar de que quem tem que fazer uma ação mais mais forte em relação a retomada da economia tem que ser o governo federal porque o governo federal que tem condições de emitir título de emitir moeda de se endividar nós ficamos presos até para ter um financiamento eu preciso da autorização da união então é fundamental o papel que o governo federal terá nessa retomada da economia brasileira aqui nós estamos procurando organizar o estado o Ceará é um estado que historicamente é um dos estados mais bem equilibrados financeiramente tem o reconhecimento do tesouro nacional é um estado equilibrado é um estado que tem muito zelo com a questão das finanças até porque sem capacidade de investimento não consegue trazer os resultados da população então para você ter uma ideia o Ceará nos últimos 5 anos que eu sou governador tem sido o estado que mais faz investimento público no Brasil proporcionalmente percentual da receita é o Ceará inclusive fomos agora de novo em 2019 o primeiro lugar no Brasil nominalmente a gente fica entre o terceiro já fomos o segundo já perdemos só para São Paulo e olha o tamanho de São Paulo para o tamanho do Ceará mas é fundamental então nós estamos agora construindo os caminhos para a gente nessa retomada agora do segundo semestre o papel dos investimentos do poder público será fundamental para a retomada da economia nós estamos construindo e melhorando a capacidade para que o estado possa agora nesse segundo semestre fazer um volume de investimento importante porque isso gera emprego isso movimenta a economia isso é importante para a retomada do crescimento do Ceará e temos feito isso repito com muito diálogo envolvendo a todos é dessa forma que eu tenho sempre procurado governar o nosso estado é dialogando é construindo as saíras dos caminhos com todos os setores da sociedade Bom, excepcionalmente nessa quarta eu conversei com aquele que eu considero um dos melhores governadores do país da história do país gestor de mão cheia Camilo Santana acompanhei e acompanho com muito interesse a sua administração na próxima segunda nós voltamos ao horário normal às 20 horas na OTV e nas redes sociais queria te agradecer Camilo a generosidade de ter me atendido e de ter exposto esse plano de ação tão robusto com tanta qualidade técnica como você sempre faz grande abraço para você eu quero lhe agradecer a Dades você sabe da minha admiração por você não só como profissional mas como homem público seu trabalho em defesa da educação seu grande trabalho extraordinário trabalho enquanto ministro para mim foi um prazer participar do seu programa me sinto feliz e será um prazer também voltarmos a debater futuramente em outros programas seus boa sorte que a gente continue nessa luta em defesa do nosso país em defesa da democracia que não pode correr risco nesse momento nesse país e um abraço a você que a gente possa continuar essa nossa luta tamo junto Camilo grande abraço para você boa noite abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto